Fala corredores, tudo bem? Estamos novamente aqui no Rio de Janeiro, região portuária, aqui ao meu lado, o Museu da Manhã, estamos aqui na Praça Mauá, para poder correr a série Delta etapa Turquia, é a minha primeira série Delta, nunca corri essa prova, esse percurso para mim é inédito, eu corri semana passada aqui, mas não foi nesse percurso, só um trecho que é igual, aqui é o percurso do Centro Nervoso do Rio de Janeiro, prova que tem 5 e 10K, eu vou participar do 5K com a Mariana, que ganhou a promoção do nosso canal, que eu falei com ela, vamos correr 5 ou 10, ela escolheu 5 e cara, tem muito tempo que eu não corro 5K e ela vai me dar poeira com certeza. Vamos ver o que vai dar nessa prova? Vou começar a mostrar para vocês tudo o que vai rolar nessa prova, a partir de ontem, a entrega do kit lá na Centauro, tranquilo? Vamos lá então? Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá gente, hein? Bora! Vamos lá! Cadê o Pelotão Branco? Vambora Pelotão Branco! É, gritando embaixo do bosta! Cadê a energia? Faz festa! Vamos lá! Vamos lá! É, meus amigos, os primeiros metros da prova já dá um sentimento diferente. Avenida Rio Branco, centro nervoso do Rio de Janeiro, tomado pelos corredores. Cara, é... muito bacana! Percurso que eu não conheço, é onde eu trabalho essa região aqui, e é muito esquisito ver a Rio Branco tomada pelos corredores, e não com os carros e o VLT. Olha que maneiro! Música Nós largamos da Praça Mauá, próximo ao Museu do Amanhã, viemos aqui mais pra próxima da região central, e vamos voltar depois pra Praça Mauá. Tô participando da prova do 5K hoje, e confesso que pra mim, a prova do 5K é mais difícil do que uma meia maratona. porque a galera tá pesada, já sai... na velocidade, enquanto a meia maratona a gente vai aquecendo durante a prova. Então é... é difícil. Mas vamos lá! Nem me recordo quando foi minha última prova de 5K. Tá bacana! Dá uma variada também, tem muito iniciante na prova, de valer a pena, pra quem tá começando a correr. Kit bacana! Vamo lá! Música Fizemos um retorninho, e agora vamos entrar na Presidente Vargas. Também outra via, que fica lotada a semana inteira de carro. E vamos dominar ela agora. Hoje é do corredor. Música Chegamos na Presidente Vargas. Indo reto aqui, Central do Brasil. Atrás de mim, se for reto, Igreja da Candelária. Tocais emblemáticos aqui do Rio. E hoje, a Presidente Vargas é nossa! Olha a quantidade de corredor! Música 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 A pista agora ficou um pouco mais larga. Dá pra desenvolver melhor. E aumentar um pouquinho a velocidade. Mas empurrar, é tiro curto. Então, vem com acelerar. Voila! Aqui em frente, igreja da Candelária. Música 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 Hidratação aqui. KM2. E pouquinho. Depois vai ter outra. No KM4. E chega. Vou mostrar a técnica ninja, de abrir o copinho com uma mão só. Ó. Viu? Bora pro túnel. Agora eu quero ver. Música Acabando a subida do túnel. Já saímos. Agora é reta final. Chegou novamente. Virou. Chegou. Vamo lá. Música Música Mais aguinha. Tá calor. Só falta um quilômetro. Pra chegar agora. Música Queria aproveitar. E agradecer a organização da prova. Prova. Redonda. Muito tempo que eu não corria 5K. Me surpreendeu. Tô fazendo. Com o tempo. Melhor do que eu imaginava. Mesmo a subida do túnel. Tá de parabéns. E agradecer. A oportunidade. Pra gente participar da prova. Valeu. Pode chamar sempre que a gente vem. Beleza? Bora chegar agora então. Vamo lá. 10 KM. Aqui separa os ombros dos meninos, meu amigo. Os meninos vem pro 5 comigo. E os ombros pros 10. Mais uma voltinha pra eles. E pra nós. Final de prova. Silvio. Gustavo. Vamos lá. Com a 10. Vamo lá, gente. Bora, bora. Falta menos. Tem que faltar com a 10. Vamo lá. Capricha. Pera, Silvio. Boa prova, garoto. Nice, YouTube. É. Programa quilometragem. Galera daqui a pouco vai poder acompanhar lá no YouTube. Beleza? Um grande abraço pra galera. Vamo lá. Programa quilometragem. É, pessoal. Chegamos vivo. 5K é puxado. Mas valeu. Prova bacana demais. Show de bola. Um grande abraço pra gente. Uhum. Chip na mão pra pegar medalha. Vamos lá. Essa foi suave. Oitavo. Obrigado. E aí pessoal, a prova é minha primeira série delta, certo? Mas não é só minha não, olha de quem, ganhou a promoção e veio correr 5k e me deu uma poeira que eu não consegui acompanhar. Olha, Mariana! E aí gente, tudo bom? E aí, como é que foi a prova? Então, foi a minha primeira série delta, acho que eu consegui melhorar meu tempo pelo meu objetivo, mas a subida é pesada gente, tem que reduzir muito o ritmo pra conseguir subir. E aí, qual o próximo objetivo? Agora eu tenho uma círcula das estações também 5k, próximo de inverno, você vai continuar sendo 5k tentando melhorar o tempo. Fala aí corredor, correu os 10, como é que foi? Bom dia, beleza aí rapaziada da quilometragem, corrida boa, percurso bom, única coisa, dificuldade foi a subida do túnel, duas voltas, aquela subida quebrou muita gente, muita gente andando, mas no geral a corrida foi show de bola. Percurso bacana? Bacana, bacana, bastante sombra, hidratação legal, só a subida mesmo do túnel que arrebentou um pouco, mas deu pra chegar, deu pra fazer um tempo bom. Valeu rapaziada da quilometragem, um abraço aí. Como é que foi a prova, fizeram 5k ou 10k? 5k. E aí, percurso tranquilo? Não é tranquilo por causa do túnel, se fosse plano seria bem mais tranquilo. A prova em si é assim, o percurso em si é tranquilo, mas quando chega no túnel, a subidinha é meio complicada, má complicada, inclusive botei mal dessa vez. Aí não é mesmo, é lógico que a gente tem que chamar o salão. Mas chegaram bem, todo mundo tranquilo. Que vale a medalha? Vale a medalha. Vale a medalha. E você, correu quantos quilômetros? Correu 5? Bem pessoal, tá aí ó, medalhinha no peito, 5k concluído, ó. Foi surrado, mas pô, valeu a pena. Eu trabalho aqui no centro do Rio, então participar de uma prova no centro tem um gostinho especial. A gente só passa correndo sempre com pressa e hoje realmente nós corremos por aqui. Pô, muito bacana. Um percurso que eu nunca tinha feito e o finalzinho ali, a cereja do bolo, a subidinha do túnel, pra todo mundo chegar com aquele gostinho de quero mais. Muito bacana a prova. Recomendo pra quem quer começar a correr, prova de 5, prova de 10. Praticamente plano, só o finalzinho que tenha subido do túnel. Prova para o iniciante, muito bem organizada, prova redonda. Então tá de parabéns a organização. Quer começar a correr? Essa é a prova. Beleza? Gostou do vídeo? Dá aquele joinha, compartilha com o amigo corredor. Compartilha com aquele amigo que quer começar a correr. Mostra pra ele esse vídeo. Vai ficar doido correr no centro do Rio? O cara mora aqui, trabalha aqui e vai ficar desesperado. Muito bacana, não é? Siga o nosso programa nas mídias sociais. Facebook, Twitter, Instagram. Inclusive, a Mariana que ganhou a promoção, foram as nossas mídias sociais. Fica ligado que tem promoção direto na descrição do nosso canal. Beleza? Dá aquela moral pra gente, se inscreve no nosso canal, pra que a gente possa continuar a fazer vídeos e alcançar mais e mais pessoas. E ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação, pra assim que nossos vídeos saírem, você ser notificado e assistir em primeira mão. Tá certo? E até o próximo vídeo. Valeu!